da Vara da Infância e Juventude de Cruzeiro do Sul, no Acre, mestre em Direito do Estado, Concentração Direito Condicional pela PUC São Paulo, especialista em Direito Administrativo Municipal pelo Instituto de Direito Municipal, com título pela Universidade Veiga de Almeida, graduado em Direito pela PUC São Paulo, foi professor assistente Direito Administrativo Empresarial, Direito Condicional, Direito Tributário, Direito Econômico e Direito Civil, no curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, na PUC Minas, Campos Poços de Caldas, bem como de Direito Tributário, no curso de Administração da mesma instituição. Foi professor de Processo Civil Constitucional e Administrativo, consumidor da Unipinhal, Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal. Foi professor da pós-graduação de Direito da Rede LFG, foi ainda professor de Direito Condicional e Direito Tributário da UMESC e foi procurador-geral do município de Santa Rita de Caldas, advogado de 2005 a 2023, com experiência em Direito Público Municipal, autor de livros jurídicos e, entre outras tantas coisas que não colocou no lápis e que eu conheço. Professor Matheus, e assim posso chamá-lo, porque aqui agora estamos num ambiente acadêmico, mais uma vez agradeço vossa excelência pelo convite, a palavra do senhor. Muito obrigado, professor Regis, é sempre uma alegria revê-lo, nós que fomos colegas, eu tenho o senhor como um grande expoente aí do universo acadêmico, o senhor é uma referência, eu me lembro que nas nossas, nos nossos encontros lá nas salas dos professores, o senhor estava empenhado no seu doutorado de, lá na PUC de São Paulo, na nossa querida PUC de São Paulo e eu sei que o senhor lutou bravamente e saiu com muito mérito, que na época o senhor falava até comigo a respeito do seu tema, enfim, o senhor é realmente uma inspiração, tem absoluta convicção de que os seus alunos têm muito a ganhar aí com o seu, com a sua gestão, acima de tudo, mas também com a sua qualidade de professor, porque mesmo na condição de diretor, de assistente, enfim, na verdade, professor sempre será professor, então a gente tem que reverenciar essa qualidade também. Então, muito obrigado pelo convite, quando o senhor me procurou, eu fiz questão, já disse, eu quero participar, demorei um pouco para responder, porque eu estou realmente bastante atarefado, ainda mais no início da minha carreira aqui, então a gente não para, a gente, como professor também, a gente acaba não não tendo muito lazer, vamos dizer assim. Vida, não tendo vida. É verdade a vida, é. Mas eu fiz questão de aceitar esse convite e o objetivo meu, pessoal, eu falo aqui com acadêmicos, e professor, só me, aqui, dá um norte para mim, os alunos são do sétimo período, é isso? Do primeiro ao sétimo, do primeiro ao sétimo. Do primeiro ao sétimo, então nós estamos com uma turma heterogênea, não é isso? Sim. Então eu vou buscar aqui, falar da minha trajetória, e só um detalhe, me ajude até se possível. Claro. Eu queria só passar, eu tenho aqui um slide, na verdade, o mais importante aqui seria um vídeo só, eu teria como compartilhar aqui no Teams? Lá, professor, tem um botão em cima, o senhor vai ver escrito aí uma setinha do lado, o botão sair, compartilhar. Botão esquerdo aqui. Tanto direito, superior. Ah, compartilhar, compartilhar, vi aqui. Aí, o senhor, se for um vídeo, o senhor só coloca para compartilhar áudio junto, a tela e o áudio, tem um botãozinho de áudio. Tá vendo? Deixa eu fazer por aqui, que aí o senhor vai ver aí. Aqui, ó, eu acho que tá, compartilhar. Compartilhar áudio de guia. Compartilhar áudio de guia, já vim. É a tela do senhor, mas o áudio. Incluir som do computador. É esse botãozinho em cima aqui, não sei se o senhor tá vendo. Não, não tô, mas aqui no meu tá compartilhar áudio de guia, da guia. Ó, vou mostrar para o senhor aqui, ó. Ah, que aí, quando eu coloco compartilhar a minha tela, não vai aparecer. Mas é um botão que tá logo na parte de cima aqui. Mas fica à vontade. Vamos tentar. Tá, vamos tentar aqui. Tá, é, daqui a pouco eu falo desse vídeo. Então, pessoal, eu me sinto muito honrado por esse convite e nesse bate-papo eu resolvi trazer como tema central de nossa reflexão o tempo. Já que a gente tá falando de trajetória e me vem na minha cabeça sobre o tempo. Buscando reconstruir caco por caco toda a minha trajetória. E não se trata aqui, viu, gente, de elaborar uma fórmula pronta, acabada, do que vocês devem fazer. Longe de mim, de fazer algo nesse sentido. Mas são palavras de uma pessoa que tem as mesmas dores, as mesmas angústias, os mesmos desafios, como qualquer outra. Mas cuja trajetória de vida, de alguma maneira, possa servi-los para motivá-los, encorajá-los, empoderá-los. E também, até, quem sabe, inspirá-los. Então, esse é o propósito. E começo, então, falando do tempo como um instrumento de realização de sonhos. E tem um trecho de uma música, eu gosto muito de Renato Russo, não sei se... Nossa, da nossa geração, não é, professor? É isso aí. Não sei se tem algum público já de uma geração da década de 80, mas o Renato Russo é, para mim, uma grande referência e me inspira demais. E tem uma frase... Geração de 60, doutor Valmir. Eu sou de 60. Tem um aqui da geração de 60. Tudo bem? Ai, que bom. Maravilha. Foi um prazer. Mas, então, conhece com toda certeza uma frase de Renato Russo, que tem tudo a ver com o que eu quero compartilhar com vocês. Que é, nunca deixem que lhe digam que não vale a pena acreditar nos sonhos que se tem. Eu gosto muito dessa frase e inicio com ela para tratar especificamente do tempo como um instrumento de realização de sonho. E eu faço aqui um paralelo também, muito interessante, com a história de um livro sagrado indiano sobre um rei que tinha enviado um filho único para o mundo, para que ele pudesse obter educação. E, quando ele retornou, ele acreditava, o garoto acreditava que estava pronto para a vida. Mas o rei, muito cético, muito desconfiado, não tinha muita certeza disso, não. E o questionou. Questionou o seu próprio filho, dizendo, você conhece o desconhecido, meu filho? Você sabe sondar o insondável? E o filho, então, respondeu, não, isso é impossível, pai. E o rei, então, foi à cozinha e pegou um figo e pediu que ele cortasse no meio. Ambos olharam por aquele figo, por aquela fruta. E muitas sementes existentes fizeram com que eles pegassem... Na verdade, o rei pediu para que o filho pegasse uma semente apenas e procurasse fazer com que ele cortasse essa semente. Mas era tão pequena, tão pequena a semente, que escorregava e ele não conseguia fazer aquilo. E aí ele disse, então, uma frase que foi questionada pelo seu próprio pai. Ele disse, o garoto, não há nada aqui. E o rei, então, concordou e disse, só dessa semente que você não conhece, surge a vida. Ou seja, dessa pequena semente surge uma árvore. Esse, entre aspas, nada é a semente da vida. E eu pergunto para todos vocês, pessoal, para todos vocês que estão aí. Quantas sementes existem dentro de nós, que estão lá guardadas, estão ali presas, até desconhecidas, mas que ainda não foram plantadas? Essa é uma reflexão que eu peço que vocês façam logo depois dessa nossa palestra. Voltem para as suas casas e pensem muito com carinho nessas sementes que existem dentro de cada um de vocês. Porque eu posso lembrar de duas sementes preciosíssimas que eu fui plantando e regando ao longo da minha vida. Eu lembro de uma que tem tudo a ver com o magistério, que eu também sou, acima de tudo, um apaixonado pelo magistério. Foi quando eu tinha uns 13 anos de vida e tive uma ideia de aplicar uma prova para o meu saudoso avô, com quem eu tinha um constante contato e o visitava sagradamente todos os domingos. Para quem não me conhece, eu também sou mineiro. Eu sou natural de Jacutinga, não sei se vocês aí já ouviram falar, se conhecem. E o meu avô é muito querido, eu gostava demais de visitá-lo. E um dia, um belo dia, num dos domingos que eu o visitava, eu cheguei com umas provas impressas. Acreditem, acredite, nessa época já existia impressora. E eu apliquei, então, a prova. É porque eu estou falando da década de 90 já, mas aquelas antigas matriciais, não sei, é Valmir, não é? Valmir. Valmir. Aquelas matriciais, eram impressas naquelas matriciais ainda, mas eu imprimi. A fita enroscava, sujava o dedo, enroscava a folha. Epson LX300. Isso! O pessoal, viu, professor, acho que deve estar falando assim, eles estão falando grego. Mas, muito bem. Eu imprimi, então, aquelas provas e fui levar, então, para o meu saudoso avô. E, do nada, ali surgiu aquele desejo, aos 13 anos de vida, eu apliquei umas provas para ele e adorava fazer aquilo. Eu lembro que ele pegou o jeito da coisa e também gostava de errar de propósito, só para que eu desse aquele X de errado. Ele me divertia vendo eu fazer aquilo e eu me divertia corrigindo daquela maneira. E, ali, então, estava a semente do magistério, cujo sonho eu tive a felicidade de realizar, em 2009, o meu ingresso lá na PUC Minas, onde eu conheci o professor Reis. E a outra semente se deu quando eu também era garoto, aos 10, 11 anos, e eu acompanhava o meu pai nas férias escolares. Eu tinha uma alegria muito grande, eu tinha uma grande paixão de acompanhar o meu pai. Para quem não sabe, meu pai também foi juiz, e foi juiz de São Gonçalo do Sapucaí, Borda Mata, e eu acompanhava toda a trajetória dele ali. E ele acabou terminando a carreira dele em Poços de Caldas. E era minha grande paixão acompanhá-lo no fórum, nas férias escolares. E lá eu gostava muito de pegar o processo, não entendia nada, obviamente, mas adorava pegar o processo e fingia para ele que iria datilografar naquelas antigas máquinas de escrever. Agora eu estou confidenciando para vocês que eu já estou muito velho, viu, gente? E eu, então, me divertia muito com tudo isso. E ali também estava a minha semente da magistratura. Isso só para mostrar para vocês, para que não deixem de acreditar nos seus sonhos. Não deixem de acreditar e não deixem que ninguém fala que vocês não são capazes. Por isso que eu gostaria de compartilhar agora esse vídeo, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é A Procura da Felicidade. Um filme gigantesco. Eu acho que é um filme muito inspirador. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Profissional! Opa! Consegue? Consegue ver? Consegue ouvir? Sim, estamos vendo. Consegue? Hã? Estamos vendo, sim. Estamos. Eu sou profissional! Oh, oh! Muito bom, hein? Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média no basquete. Provavelmente você também não será lá nessas coisas. Então, você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, mano. Eu não quero que fique arremessando essa bola. Não deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo ele. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. É isso, pessoal. A menor semente de figo, quando plantada no solo adequado, pode proporcionar algo grandioso na vida de vocês. Então, não esqueçam dessa primeira orientação, porque eu, em certo momento da minha trajetória, eu fiz isso. E eu vou também, no decorrer dessa minha fala, dizer também de momentos muito difíceis. Porque nem tudo é que nem tudo é flores. E aí eu venho, então, falar da segunda assertiva, da segunda afirmação dentro dessa linha ou do tema central que eu procurei aqui traçar sobre o tempo. O tempo cura a raiva. Veja, a partir do momento que eu comecei a aprender a usar a minha raiva para o bem, tudo passou a ser diferente na minha vida. Sabe por quê, gente? Porque a raiva é o combustível para o automóvel. Ela que vai nos dar a energia para seguir em frente e chegar a um lugar muito melhor. Sem ela, a gente não tem aquela motivação para enfrentar desafios. A raiva é a que impele a gente a definir o que é justo, impele a definir o que não é justo. A gente consegue fazer, a partir dessa reflexão, um filtro. O problema não é sentir raiva. Todo mundo tem que sentir raiva, porque seria não humano a gente pensar que a gente não sente raiva. O problema é o que você faz com ela. Não adianta ter vingança. Dar reciprocidade aos maus sentimentos. Isso só vai trazer um grande problema na vida de vocês. Foi dito no passado, não tem aquela frase famosa? De Nabucodomosor. Não é isso? Olho por olho, dente por dente. Eu diria para vocês, olho por olho, dente por dente, e o mundo inteiro fica cego e também banguelo. E, aliás, eu aproveito a oportunidade para lembrá-los de que nem tudo é flores. Mas, a minha infância, e eu também aqui relembro, eu tenho uma memória muito gostosa da minha infância. Mas, até os 14, 15 anos, vocês vão se surpreender, eu não tinha um dente aqui central. Eu não tinha um dente. E eu cheguei nessa fase, por incrível que pareça, banguelo. Imagina o desastre que é isso na vida de um adolescente. Eu sofria todos os tipos de bullying que vocês possam imaginar. Hoje, a gente fala bullying. Na época, não se falava bullying. Eu podia estar milionário hoje se isso tivesse acontecido hoje. Eu estaria contratando aí o professor Hersch para ser o meu advogado, com toda certeza. Eu tive, gente, apelidos de toda a ordem. Não sei se vocês lembram daquela marca da janela Sassazaki. Estão lembrados disso? Pois é. Eu tive apelidos de Sassazaki, Windomane, Homem Janela. Tudo que vocês possam imaginar. Eu poderia ter toda a razão de odiar os meus colegas. Eu podia ter toda a razão até para brigar com eles. De usar da mesma moeda. Dizer que não doeu também, eu estaria sendo muito mentiroso e hipócrita. Mas, intuitivamente, eu já aplicava a filosofia de vida que eu tenho adotado para minhas carreiras. Que eu só vim perceber, que eu só vim conscientemente entender muitos anos depois. Gente, não devemos rezar para uma vida que seja fácil. Mas a gente tem que pensar que temos que ter força para ter de suportar uma vida que é muito difícil. E eu entendi que aprendemos muito na dor. Por mais paradoxal que a gente possa parecer, é nesses momentos de grande dificuldade que temos de fazer o diferente. Olha que coisa interessante. E aqui eu faço um paralelo da minha vida já como magistrado. Eu pude aplicar essa filosofia de vida com um menino que está para ser julgado aqui por mim. Eu não sei se vocês sabem, eu sou juiz aqui de Cruzeiro do Sul, do estado do Acre. Na cidade mais ocidental do Brasil, onde o pôr do sol se dá em último momento do país. É uma cidade linda, eu gosto muito daqui, mas é uma cidade distante. E aqui eu tenho um caso muito difícil. Vocês estão me vendo? Está congelado lá. Vendo e ouvindo, tudo certo. Então, nessa oportunidade, eu como juiz da infância, eu lido com todos os casos que vocês possam imaginar. Eu lido casos de pai, de tio, parentes que abusam de crianças de menos de 14 anos, chamado estupro de vulnerável. Para os primeiros anistas ainda vão entender o que significa isso, mas você já tem uma ideia de o que seja estupro. Estupro, como alguns falam. Eu lido, então, com os casos de pais, de tios, de parentes que abusam de crianças. Eu lido com crianças e adolescentes que estão no abrigo e, portanto, são abandonadas e preteridas por pais usuários de drogas. E também julgo garotos, muitas vezes inocentes, que, por diversas razões, não vem ao caso aqui a gente identificar, são levados a praticar os denominados atos infracionais, análogos a crimes de tráfico, a crimes de organização criminosa e até de roubo e terrorismo. Para quem não sabe, ato infracional, para menor de 18 anos, o menor de 18 anos não comete crime, ele comete ato infracional. E a gente, eu como juiz da infância, eu julgo esses casos de atos infracionais que são análogos a crimes e que, portanto, uma vez condenados, eles são levados para, ou eles são condenados para poder cumprir uma chamada medida sócio-educativa de menor, vamos dizer assim, repercussão na vida dele, uma liberdade assistida, semiliberdade, ou até o pior, que é internação. E aí eu quero lembrá-los que um dos garotos, como eu estava dizendo para vocês, estava sendo ali acusado, a gente não fala acusado, a gente fala representado, tá? Tecnicamente falando. Mas aqui a gente não está num bate-papo, então a gente não vai se preocupar com essa tecnicidade. Ele estava ali sendo, então, representado ou acusado, vamos pôr assim, por um fato muito grave, muito grave mesmo, que se viesse a concretizar poderia ser um desastre. Eu não posso dar muitos detalhamentos desse processo, porque é um processo sigiloso, mas o que chamou minha atenção foi o modo, o comportamento desse garoto na audiência. E eu tenho uma metodologia de trabalho que é julgar os atos internacionais, aliás, todo tipo de processo que eu puder julgar nas audiências, eu tenho feito isso. É uma filosofia de trabalho que eu tenho imprimido aqui na Vara e que tem, para mim, dado muito certo. E foi, de certa maneira, uma novidade que eu aqui implantei. Porque eu pego as experiências das minhas carreiras como advogado e me coloco no lugar também do profissional, do advogado, principalmente, que precisa tanto da nossa situação e, principalmente, do jurisdicionado, que depende também da nossa resposta célere, o mais rápido possível. Sei que a gente tem muita demanda, mas por isso que eu implantei essa metodologia para poder acelerar os processos. Só que, nesse caso, eu não consegui proferir uma sentença, porque o Ministério Público insistiu na oitiva de uma testemunha muito importante para ele eu deferir, então eu não consegui julgar, mas eu quis ouvir informalmente, no meu gabinete, eu quis ouvir esse menino com a mãe que o acompanhava ali naquele dia. Então, eu pedi para que esperasse a pauta da audiência daquele dia, e depois de terminar a pauta da audiência, eu fui lá conversar com a mãe, primeiramente, e depois só com ele, só com o menino, porque hoje ele está com 18 anos. Na época que ele tinha, que ele praticou esse fato, ele tinha 16, quase 17 anos, e esse processo começou, isso no ano passado, então eu peguei esse processo já com bonde andando. E hoje ele tem 18 anos. Só para aqueles que não sabem, a gente continua podendo aplicar uma medida sócio-educativa para menores de 18 anos, mesmo com ele tendo sobrevindo a idade, a maioridade, isso não impede da gente aplicar a medida sócio-educativa, só para contextualizar isso. Então, ele já está com 18 anos, mas eu fui lá, então, conversar com ele. E aí eu expliquei essa história que eu acabei de dizer para vocês, a minha história, porque eu queria entender o porquê que ele tinha feito aquele fato, ou por que ele estava respondendo por aquele fato tão grave. É algo relacionado a ataques às escolas, sabe? Então, isso aí eu posso dizer para vocês. E, assim, eu queria saber. Um menino daquele porte, que não parecia ser questão socioeconômica, e eu queria saber qual a razão dele estar respondendo por aqui. E foi, então, quando eu obtive a surpresa. A surpresa de que ele estava fazendo aquilo porque sofria... Ele estava sentindo muita raiva dos seus colegas. Mas eu perguntei, mas por que raiva que você está sentindo dos seus colegas? E ele, então, respondeu para mim que ele sofria bullying. Ele estava sofrendo um bullying. Porque ele é muito baixinho e franzinho. E aí ele sofria bullying também de toda a ordem. E foi, então, a oportunidade que eu tive para contar a minha história. Porque eu acredito muito no exemplo. Eu tenho até um projeto aqui na unidade de poder utilizar as várias histórias de pessoas que se superaram. Mas isso é um capítulo para uma outra conversa. E aí, então, eu pude falar da minha história. Do meu fato que eu narrei aí para vocês. De que eu fui um dia o Indom Man. De que um dia eu fui Sasazaki. E aí eu expliquei para ele que caminho que ele queria seguir. Eu contei depois essa história. E falei para ele o seguinte. Aquele mesmo garoto que era Banguelo, que era o Indom Man, e tinha apelido de toda a ordem, hoje é juiz. Foi, então, que eu perguntei para ele. O que você quer ser? Qual vida você quer seguir? E ele me disse. Eu quero ser médico. E aí, então, eu disse. Você, então, quer seguir esse caminho de querer punir as pessoas inocentes? E foi, então, que essa reflexão, ele, em certo momento, chegou até a chorar. E desabou até a chorar. E ali eu percebi que, através da minha conversa, com toda certeza, e eu acredito muito nisso, será muito mais eficaz, muito mais eficaz do que qualquer outra medida sócio-educativa que eu tiver que aplicar para ele oportunamente. Então, é para mostrar para vocês de que a vida, meus caros, ela vai lhe dar muitos motivos, muitos motivos para a gente ter raiva. O sistema nosso, infelizmente, para aqueles que querem estudar para concurso público, não é um dos melhores. E eu tenho muitas críticas e muitas ressalvas a esse sistema. E eu posso falar com toda tranquilidade, porque eu passei por momentos também muito difíceis, e eu posso aqui explicar e enumerar tantas, entre aspas, injustiças, que eu sofri ao longo desse caminho. Então, se vocês sentirem raiva, não tem problema, não. Só saibam usar essa raiva para o bem. A vida vai me dar, como eu disse, muitos motivos para você ter raiva, mas você só precisa de um para ser muito grato com a vida. Lembre-se aí, eu gosto muito da frase de Rubem Alves, que é a seguinte, não haverá borboletas, diz ele, se a vida não passar por uma longa e silenciosa metamorfose. É uma frase, acho que, bem, muito sugestiva para essa minha fala. E eu complemento dizendo o seguinte, é engraçado que a vida me ensina que, quando a gente está no começo, quando a gente está no início da nossa trajetória, e você, entre aspas, um zero ninguém, ninguém está te vendo, as pessoas realmente começam a te ignorar. Depois começam a rir de vocês, até que depois elas começam a lutar contra vocês. E é justamente nesse momento, quando elas começam a lutar contra vocês, é que você vence. Então, guardem muito isso. A vida não é sobre o que vocês podem alcançar, mas é o que vocês podem se tornar. Porque também de nada adianta vocês simplesmente lutarem por tudo aquilo e chegarem na onde vocês estavam para dizer o seguinte, agora eu tenho poder, que é uma outra história que daqui a pouco eu vou tentar também, de alguma forma, abordar. Aliás, gente, se vocês quiserem também me intervir aqui, fiquem à vontade, tá? Eu vou tomar um pouquinho de água aqui para poder dar uma lubrificada aqui. Matheus, só para você descansar a voz um pouco. Cara, nós nunca tivemos a oportunidade, né? Eu nunca vi uma aula sua, mas a gente vê, assim, a paixão pela docência, como você fala. Isso transparece muito, vendo os nossos ex-alunos, não só de PUC, mas principalmente da outra instituição também que nós trabalhamos junto, que é a Unipial. Até mandei mensagem para o GES, falei, ó, vou estar com o doutor Matheus lá. Se der, entra. Chamei de chefe até hoje. Chamei, né? Chefe muito bacana, né? Que acolheu a gente. Lembro do dia que... Eu vou dar também para ele, sei lá, eu vou estar de folga. Falei para ele, Gésio, o seu convite é, com certeza, não é um convite, é uma requisição. Eu disse para ele que eu vou com o maior prazer do mundo. Confirmei também que eu estarei indo lá, em Anânia e Pinhal, em outubro, se Deus quiser. Mas, aliás, lá, como eu vou estar de folga, vai dar para ser no presencial. Então, vai ser uma oportunidade que eu gostaria de rever. Até se estiver passando por lá, gostaria até de dar um abraço em ti. Bacana. Vai ser meados de outubro. Bacana. Me fala depois o que eu devo ir sim. Outra coisa, algo que marcou para mim, você vai falar aí muito da sua trajetória, e são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Mas, quando eu fui apresentado ao Jesus, eu fui com você e com os alentos do carro. Eu lembro. Vocês estavam indo dar aula e, graças a vocês, é que eu entrei na União de Pinhal. Então, meu agradecimento a você também por isso. Muito obrigado. E você lembra que eu tinha um detalhe? Não sei se você vai lembrar. Eu lembro. Você lembra que eu estava com o pé quebrado? Sim, claro que eu lembro. Claro que eu lembro. É. Eu lembro desse dia. Aliás, era uma diversão. O Zanetti. Enfim, a gente se divertia no trajeto. O tempo bom. O tempo bom mesmo. O magistério é... Eu digo que o magistério não é profissão. É divertimento. É para quem gosta, obviamente. Exatamente. É um divertimento. Gente, vamos lá, então, daqui. Seguimento. Então, já falamos que o tempo é realizador de sonhos e o tempo cura a raiva. Eu, como já disse para vocês, só para terminar a segunda parte, eu tive, assim, muitas razões para ter raiva desse nosso sistema de seleção de profissionais. A verdade é essa. É um sistema falha. A gente sabe disso. Mas a gente não pode simplesmente colocar a culpa na falha do sistema para a gente não poder realizar o nosso sonho. Eu sempre acreditei nisso. Não é fácil. Não é fácil. Mas para quem tem o desejo de... Vocês que aí vão estar daqui a pouco fazendo a prova para aqueles que já estão no sétimo período, daqui a pouco já estão querendo fazer a prova da ordem. E a sistemática é a mesma. É estudar realmente, mas não basta, não. Eu vou até falar daqui a pouco nessa terceira parte. Eu vou começar até a tocar nesse ponto. Então, já falando sobre isso, eu digo também que é preciso ter muita humildade. O tempo nos leva a cultivar a humildade e também faz com que nós tenhamos gratidão. É a terceira minha parte que eu gostaria de compartilhar com vocês. O que todo mundo gosta, a verdade é essa. Todo mundo gosta de ser reconhecido. Mas a verdade é que ninguém ganha esse jogo muito difícil, disputadíssimo, sozinho. E é, portanto, necessário agradecer. Nem em esportes considerados individuais, o jogador pode dizer que só a vitória que ele obteve veio por mérito dele. O talento é importante, mas não é tudo. Eu gosto muito de tênis. Vocês, para quem sabe da minha vida, sabem que o tênis foi, para mim, fundamental para que eu pudesse ter a compreensão de muita coisa. De muita coisa que eu estou falando aqui, eu devo ao tênis, viu, pessoal? Por incrível que pareça. Porque é um jogo muito individual e você é uma briga constante com você mesmo. E nem nesse esporte que é considerado individual, você pode dizer que o mérito é só seu. Nadal, eu acho o Nadal incrível. Mas sem o seu tio, para quem conhece a história dele, ele não seria o Nadal. Para quem não sabe, o Nadal é um grande tenista, ele é espanhol e está aí na iminência de, infelizmente, se aposentar. E eu mesmo digo daqueles que querem fazer uma prova de concurso público e também querem fazer uma prova da ordem, da hobby. Eu vejo muito aí dizendo, muitos coaches da vida, com todo respeito, tá? Quem pensa de forma diferente. Mas eu ouço muito assim, ah, basta sentar a bunda na cadeira e estudar. É verdade. Isso aí, na minha concepção, isso é o pressuposto. Mas eu penso também que é necessário ter algo a mais. Precisamos ter humildade para reconhecer as nossas fraquezas e também valorizar as contribuições de outras pessoas para a prosperidade. Eu nunca vou me esquecer do apoio que eu tive, por exemplo, na minha esposa. Em um momento muito difícil e crucial, em uma das fases do concurso do COC, eu logrei êxodo. Gente, acredite se vocês quiserem. O sistema é injusto, o sistema é bruto. Eu estava passando por um momento muito difícil, de muita descrença mesmo, e até de insegurança. E foi um momento muito dolorido, muito dolorido, no TJ Paraná, no Tribunal de Justiça do Paraná. Eu já estava na segunda fase, e eu fiquei, pasme, pasme. Para nós que somos professores, a gente sabe isso, e os alunos vão saber naturalmente do quão significado é ficar por 0,02, ou seja, dois décimos. Eu não passei por dois décimos. Não são dois pontos, são dois décimos. É algo que na minha cabeça não entrava, ainda mais considerando todo o contexto que conspirava a favor naquela oportunidade. Porque na prova escrita, nas provas escritas, para quem não sabe, a segunda fase de um concurso da magistratura tem três dias de prova. Uma é a prova discursiva, e são duas provas de sentença, cível e criminal. E nas duas provas, em duas provas, eu tinha estudado temas que veio a cair naquela prova, nas duas provas, melhor dizendo, na prova de sentença cível e na discursiva. Então, eu pensei, eu saí daquela, daquele turbilhão de dias que a gente fica ali escrevendo, pensando, raciocinando, é realmente, é muito, é uma fadiga muito intensa. E eu saí, então, daquelas provas, eu disse, não, esse concurso, ele é meu. E, de repente, veio a informação, logicamente, mais para frente, veio a informação de que eu não tinha passado por 0,02, por dois décimos. E pior, e pior, eu recebi esse resultado em plena segunda fase aqui do TJ Acre. Então, eu cheguei a pensar em não vir, por conta desse episódio, em não vir na próxima etapa, que é na etapa de exame psicotécnico, exame físico, e, mas eu fui demovido dessa ideia porque pessoas muito importantes na minha vida estavam ali naquele momento comigo. Eu mesmo já, porque eu mesmo já não acredito nada mais. Eu tinha perdido todas as minhas esperanças. Eu tenho muita fé, tá, gente? Eu, sim, eu sei que eu não tenho, afinal, eu tenho muita fé em que a oração, a devoção minha pela minha vida, eu fosse demovido daquela... que eu teria sido um desastre, eu teria sido um desastre, eu teria sido um desastre, eu teria sido me arrependido por tudo o que haveria acontecido tão somente, não é a palavra correta, mas por somente, ou por ter recebido aquela notícia que, para mim, era inimaginável. Eu tinha realmente perdido todas as minhas esperanças. E eu não aplicava aquela primeira assertiva que eu já comentava aqui com vocês. Eu estaria deixando de aplicar aquela primeira assertiva, de que é buscar o seu sonho e que, por algum motivo, alguém estava dizendo que esse sonho não era possível de realizar. Se eu tivesse sido demovido dessa ideia, ou melhor, se eu tivesse sustentado essa ideia de não querer fazer a prova aqui do concurso para o qual eu me inscrevi e fui aprovado, eu teria simplesmente parado não naquela primeira informação, de alguém que vem, ou o universo que vem e fala ó, você não vai conseguir. Então, eu deixo essa mensagem, essa minha história, essa minha história de vida para que vocês não desistam. Por isso que a gente tem que acreditar no que o universo tem a de nos oferecer. eu sei que, por uma questão de questão geográfica, por uma questão até de distância de pessoas tão queridas na minha vida, a região norte me chamou e eu tenho esse chamado como uma missão. Por isso que eu costumo usar de um trocadilho que eu gosto muito. Eu dei um norte, eu dei um norte na minha vida, viu, gente? Porque, para quem não sabe, o Acre aqui, não sei se vocês sabem disso, o Acre tem duas horas de fuso a menos, gente. Aqui são quase seis horas da tarde, aí são oito, mas aqui são quase seis horas da tarde. Então, aqui é um outro país. A verdade, para quem depois vai buscar informações sobre a história desse Estado, foi o único Estado que lutou para ser do Brasil. Então, assim, eu também faço aqui a minha reverência por esse Estado que me acolheu tão bem e fico muito feliz de estar aqui e de, de alguma forma, colaborar com a sociedade. Pode falar, professor. Ah, não, quero fazer um monte de perguntas. Você acha que vai sair assim? Nossa, tem muita coisa para perguntar. Ah, então está bom. Eu estou atrapalhando aqui, peraí, senão, assim, eu paro aqui, tá? Tem muita coisa para perguntar, né? Até às dez, se o senhor não estiver muito cansado, nós estamos tranquilos. Professor. Hoje cestou, professor. Hoje os alunos matam a gente se o senhor não liberar eles. O mais rápido do senhor. Hoje cestou. Não, temos tempo e estamos todos aqui muito felizes em ouvir uma história dessa, né? Eu acho muito importante o que o senhor colocou. Não basta apenas nós termos fazer a nossa parte, vejo dessa forma, que é o mini, que é estudar. Acho que essa é a nossa parte. Mas a parte espiritual também eu vejo como algo que ela está diretamente relacionada aos nossos resultados, né? Como o senhor mesmo disse, respeitando aqueles que não acreditam. Mas, de toda forma, na minha vida também eu sempre levei isso como algo muito sério. O senhor falou que é devoto de qual santa? Nossa Senhora de Fátima. Eu... Eu tenho um caos que eu falo para os alunos, já falei algumas vezes, é muito interessante e essa eu vou compartilhar por causa do que o senhor disse. Em 2015 tinha algumas empresas aqui em Tejupá que eu estava cansado já e na época eu não estava lecionando. Tinha lecionado durante um período fora e tal, mas não estava lecionando. E aí eu me recordo e aí os propósitos que o senhor falou, né? A missão que o senhor recebeu que está aí no norte me recorda de eu estar muito cansado, muito desanimado e desacreditado porque eu estava no meio do meu doutorado e sem a perspectiva de dar aula. E aí eu me lembro que eu tive uma conversa muito séria com Nossa Senhora, eu aqui, Nossa Senhora da Agonia, eu tenho ela na minha sala e falei com ela, olha, eu não sei quais são os propósitos, estou pagando um absurdo de doutorado e não estou dando aula e eu não estou dando conta. Matheus, 15 minutos a Catarina me liga. É assim? 15 minutos a Catarina me ligou, só que aí é aquilo. Veja. Estou até arrepiado. compartilhando isso que o senhor acabou de falar, o senhor queria muito Paraná, estava na sua cabeça, né? Sim, claro. E aí, quando eu falo de lecionar, o que estava na minha cabeça? Bom, vou continuar na minha cidade, leciono um, dois dias em Poços de Caldas e volto para casa. Nunca vem como a gente quer. Catarina falou para mim assim, professor, o senhor vai vir morar em Poços de Caldas, porque o senhor vai dar aula todos os dias. Rapaz, pensa numa experiência muito gratificante, sou muito grato à Catarina também, pela virada de chave. Eu acho que ali, assim como o senhor teve o chamado com o seu avô, eu tive o meu, né? Quando eu passei a ter mais de 300 alunos na PUC, aluno de engenharia, não só aluno do direito, então, foi algo, assim, muito significativo e que a gente compartilha essas experiências com os nossos alunos para ver, eu acompanho o senhor nas redes sociais hoje, não sei se foi hoje, mas o senhor postou hoje, o senhor estava numa escola com crianças. Sim, foi lá. É. Então, assim, acho que uma coisa que é importante para os nossos alunos entenderem, o senhor já deixou muito claro de não desistir, mas uma pergunta difícil que eu não sei nem se o senhor tem um número. Quantos concursos foram? Nossa! Aquilo que eu disse em certo momento, a gente tem muitos motivos para ficar com raiva, mas a gente só precisa de um para ser grato. É, eu não tenho esse número, eu nunca fiz esse cálculo, eu nunca fui daquele tipo de concurseiro que ficava estudando por horas líquidas, sabe? Tem muita, eu respeito quem faz isso, tem gente que passou estudando dessa maneira, não tem fórmula pronta e acabada para estudo, tá, gente? Isso aí é fato, porque se tivesse todo mundo aplicava aquela fórmula pronta lá e todo mundo passava, mas não tem, cada um tem que buscar a sua forma de metodologia, uma coisa, eu garanto, uma coisa é falada por todos que é justamente, que aliás, tem tudo a ver com a quarta parte que é a questão de dar tempo ao tempo. Professor, eu não tenho esse número, mas uma coisa eu te garanto, foram mais de, foram mais de 10, isso aí não há dúvida, mais de 10, eu diria que chegou, eu vou fazer esse cálculo, eu vou fazer para te dar a resposta precisa, mais de 10 eu garanto. Quantos anos, professor? Quantos anos? Eu comecei a estudar, eu comecei tarde, eu comecei a estudar, naquela época que até eu conheci, isso foi em 2000 e 2015, pera um pouquinho só, aliás, que era em 15 ou 16, em 2016, foi, eu lembro, é mais fácil de pensar quando eu, a minha esposa, eu conheci ela em 2015, comecei a estudar em meados, quase no finalzinho de 2016, então 2016, aquela época que a gente se conheceu mesmo, então 2016, então foi, passei em 2000, em 22, veio a pandemia também, aí que foi um desastre para mim, por incrível que pareça, para mim foi ruim, porque eu estava naquele ritmo tão bom, tão bom, tão bom, e aí veio, para alguns foi, tenho certeza que foi bom, porque foi uma oportunidade para pegar um gás e estudar, mas para mim foi ruim, então foi 2016, 17, 18, 19, 20, 20, quase 6 anos aí, não é brincadeira não, entendeu? E assim, eu trabalho, também eu trabalhava, dava aula, tive que abrir mão da advocacia, para poder focar nos estudos e fiquei com a aula. O senhor não tinha um cursinho também? O senhor tinha um cursinho, não tinha? Tinha, mas nessa época eu já tinha, eu achei melhor sair, porque assim, a gente como professor, de cursinho principalmente, a gente fica muito bitolado naquela disciplina, mas esquece das outras, porque é aquela questão que eu falei, a gente tem que buscar reconhecer as nossas fraquezas, e aí eu fui vendo isso. Olha que coisa mais louca, eu sei que também o senhor é um expert em direito público, na parte de direito constitucional. Você acredita que que direito constitucional no começo foi a disciplina que eu ia pior? É uma coisa, um negócio muito louco, né? Você vê como que não tem esse negócio de, ah, porque você é mestre, porque você é doutor, porque você é pós-doutorado em direito constitucional que você vai passar no concurso. É um negócio assim, totalmente diferente, foca diferente. É que todo mundo acha que... Eu prestei um concurso para a magistratura do trabalho, minha pior nota foi em constitucional. E na época eu já estava fazendo doutorado. Minha pior nota... Foi, então... Por isso que a gente tem que ser humilde para a gente poder estudar. A gente tem que ser muito, mas muito humilde mesmo. E a gente ter uma consciência muito crítica do que a gente tem que melhorar. E, assim, a primeira coisa, a primeira prova, eu lembro que foi a primeira prova que eu estudava, na verdade, professor, eu estudava, e até para os alunos também saberem, eu comecei estudando para a magistratura federal. Eu cheguei aí em algumas tribunais federais, mas eu cheguei aí para a segunda fase, o TRF2. Minha primeira prova que eu fiz foi a do TRF2. Eu vim passar depois, na segunda fase, do outro concurso que teve. Mas eu lembro que era... Eu não tinha nem cinco, seis meses de estudo e fui muito bem na prova, porque ela me animou tanto, mas ali veio a decepção em relação ao constitucional. Se eu tivesse, só para você ter uma ideia, se eu tivesse ido bem em constitucional nessa prova da federal, porque na federal o constitucional é pesado. Mas é mesmo assim, eu nem estudava constitucional. Aí foi o maior meu erro. Se eu tivesse feito uma pontuação que eu considerava como boa, eu teria passado para a segunda fase nessa primeira prova já. Mas não passei. Por quê? Porque eu fui, vamos dizer assim, prepotente, ou qualquer outra palavra que você possa nominar para isso. Faltou um pouquinho de, sabe, baixa a bola aí. Zelo, né? Baixa a bola aí e estuda para constitucional. E foi o que eu fiz. A partir de então, eu estudei constitucional para o concurso. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque aí entra, professor, entra aquilo que eu estava falando. É uma crítica, tá? O sistema, ele... A verdade é uma só. Ele não avalia o melhor profissional, o juiz mais vocacionado. Não é assim. Infelizmente, não é. Ele é preparado, ele é talhado para poder escolher os alunos que têm... Os alunos não, né? Os concurseiros que têm ali a possibilidade de ficar estudando horas a fio e sempre com aquela visão de ficar sempre muito bitolado com aquele material. o olhar crítico geralmente é preferido. Porque isso é muito... A gente que é do magistério, a gente tem sempre muito olhar crítico de sempre fazer uma reflexão. Então, para o concurso magistratura, concurso... Eu acho isso um absurdo. Mas, assim, eles querem saber qual é o anunciado de súmula? Qual é a jurisprudência tal? Qual é o que? Eu não sei o quê. A gente vai ver na prática que não é bem assim. Na prática, a gente tem uma formação de opinião. e eu acho que é isso que tinha que ser incentivado no processo de seleção do concurso, sabe? Então, eu tenho para mim que esse sistema precisa ser modificado. Eu sou o defensor, infelizmente, nós perdemos uma grande liderança para poder trabalhar com o chamado estatuto do concurso público. O saudoso Luiz Flávio Gomes ele falava para nós, para mim, ele chegou a falar que ele iria como deputado, porque ele estava como deputado quando ele faleceu, ele ia trabalhar por isso. E a gente está precisando realmente de uma legislação, um estatuto mesmo para poder estabelecer regras. A gente vê aí em Minas. Eu tenho uma colega aqui, uma querida colega que está no concurso de Minas e esse concurso não termina. Foi anulado um desrespeito também com os candidatos, sabe? Também tem isso. Os tribunais, infelizmente, eles não olham para quem eles estão selecionando. Eles principalmente não estão preocupados com isso. E aí que está o erro. Eles têm que estar preocupados com as pessoas que vão integrar aquele tribunal, porque senão a gente vai ver pessoas, não digo a galera, que é a maioria, graças a Deus, não é a maioria. Mas você vê pessoas no mínimo despreparadas, pouco vocacionadas, que estão pensando em outras coisas que não o exercício que é o mais condizente com a magistratura, por exemplo. E eu posso falar da magistratura, eu não prestei muito concurso de outras carreiras, até estava pensando em fazer, estava começando a pensar em fazer, mas eu sempre fui, eu queria magistratura, a ideia do sonho que eu falei para vocês, que é de, eu estava querendo aquilo, e aí eu fiz aquela conversa com a senhora de Fátima, que também eu fiz a mesma coisa que o senhor fez, que tem uma conversa sincera, dentro daquele nosso íntimo, dizer, me dá a luz para ver se é o caminho meu, é esse mesmo ou não, mas graças a Deus ela me abençoou e me colocou num lugar onde eu estou muito feliz de poder colaborar. É difícil, não estou dizendo que é fácil, porque é muita renúncia, a família é muito distante, questão geográfica, muito diferente, a questão cultural também, como eu disse, aqui por incrível que pareça, vocês têm assim, eu julgo por semana, quase que todo dia, eu julgo um parente, pai, ou avô até mesmo, se relacionando com netos, com filhos de menos de 14 anos, e tem gente que acha que aquilo é normal, acha que lá realmente, não, isso não tem problema nenhum não, e até tem comunidades que essa questão cultural é muito forte, então assim, é muito diferente o que a gente vê aqui, mas a gente tem que fazer o nosso papel e eu estou muito realmente comprometido com isso. professor, o senhor colocou algo na balança também que eu acho que pesa bastante, e muitas vezes os alunos não conseguem e vêm de famílias que têm alguma tradição no direito, vamos colocar assim, porque já vem do direito, a questão do legado, como que o doutor Matheus se cobrava em razão de ter um pai juiz, prestar um concurso para juiz e bater a cara na porta algumas vezes. Boa pergunta. Essa é uma questão que foi muito difícil para mim, sabe? Essa foi talvez a mais difícil, você pegou no meu, sabe? Na minha ferida ali. Realmente isso me incomodava demais, porque o meu pai, por natureza, e ele é, e eu falo isso com toda tranquilidade, porque eu também sou assim, ele é muito perfeccionista, é muito, sabe, aquele, metódico, e para mim foi uma referência na minha vida, na minha formação, eu tenho o maior carinho por tudo que ele fez, mas isso foi muito difícil para mim, eu sou muito metódico, e isso acabou meio que sendo reverberado contra mim mesmo, eu utilizei essa forma na minha cabeça de que quando eu não passava numa prova, eu sou incompetente, isso é uma coisa muito comum, mas eu me cobrava demais, me cobrava realmente muito, porque eu tenho um irmão também que é médico, e assim, isso também é natural que exista essa cobrança até mesmo dentro de casa, mas não é que os meus pais cobravam não, é uma coisa que passou a ser algo meu, é aquilo que eu disse, eu criei no meu imaginário uma situação em que eu não conseguia atingir o meu objetivo, e o tempo foi passando e eu me senti incompetente, e aí foi quando então eu tive que virar a chavinha para poder ficar mais leve, e aí que eu digo uma coisa que foi muito importante para mim, muito importante, e é também uma sugestão que eu faço para todos, para encontrar um instrumento contra leveza, melhor, um instrumento que dê leveza, que dê alguma forma de você extravasar, eu encontrei no tênis, eu encontrei no esporte essa, vamos dizer assim, essa vazão de tanta culpa ou de tanto sentimento às vezes até represado e que eu não conseguia na oportunidade dar vazão, então assim, eu diria que eu tive vários revéses, eu contei de um, eu poderia contar outros, mas acho que o top mesmo foi esse, porque como o senhor falou, eu fiquei assim, eu fiquei com aquela obsessão de querer passar na minha região, e enfim, eu tive essa crise, mas o mais importante pode falar, termina, conclui por favor, eu acho que o mais importante é você saber que o caminho, a trajetória para qualquer tipo de concurso, eu não digo que tem um concurso mais difícil, concurso menos difícil, não tem, é muito subjetivo isso, o meu, por exemplo, vou dar aquilo que eu sei, o meu, ele pode ter tido uma competitividade em termos de números menor do que os demais, porém, ele se torna muito difícil, porque aqui, por ser um tribunal de menor porte, eles não chamam todos os aprovados, então, aqui não basta você ser aprovado, por exemplo, se você for aprovado em São Paulo, for aprovado em Minas, você vai ser chamado, lá, aquela máxima de que todos, ah, basta você ser aprovado, basta, não é como se fosse muito fácil, mas, basta você ser aprovado, ah, você só compete contra você mesmo, vocês ouvem muito isso, para tribunais de maior porte, até pode ser verdade, isso está mudando também, está mudando, por causa da questão orçamentária, o nível de competitividade está cada vez mais alto, mas ainda nos tribunais de grande porte, ainda funciona essa máxima, mas no de pequeno, não, aqui não basta ser aprovado, você tem que ser aprovado dentro do número de vagas, então, essa é a dificuldade nossa, a dificuldade de concurso como o meu, por exemplo, então, não tem essa ideia de, ah, um concurso mais fácil ou um concurso menos fácil, é fato, então, assim, você tem que se dedicar, e nas trajetórias para todo, qualquer concurso, vai haver, é natural que haja algum obstáculo, uma pedra no meio do caminho, utilizando aqui o povo de Carlos Drummond, no meio do caminho existia ali aquela pedra, e você vai ter que trabalhar como que eu vou tirar aquela pedra no meio do caminho, e aí, eu tentei tirar aquela pedra no meio do caminho através do esporte, e foi justamente dando tempo ao tempo, e esse também é uma outra recomendação, o tempo, ele se vinga das coisas que são feitas sem a sua colaboração, então, muito cuidado, pessoal, muito cuidado mesmo com a voracidade, com a pressa, com o excesso de ansiedade, isso é muito ruim, eu tive muita ansiedade, por causa de uma situação que eu mesmo criei, que eu acabei criando, eu me sentia realmente culpado, você pegou, o professor, você chegou a pegar na pergunta que é a mais espinhosa para mim, então, para aqueles que forem estudar, tem o tempo de olhar para os lados, de desfrutar o caminho, de fazer novos amigos, de se envolver, no meu caso, com esporte, de curtir a esposa, de curtir a namorada ou namorada ou marido, enfim, de tempo ao tempo, uma coisa eu posso garantir com toda a segurança que os meus melhores resultados em concurso público, com toda a segurança, foram aqueles em que eu passei a desfrutar de coisas que faziam bem para mim, então, no meu caso, era jogar um tênis, eu gosto muito de competir, competir em tênis, eu assistia um filme com a pessoa certa do meu lado, no caso, a minha esposa, eu orava, eu curtia a minha família, isso me deu paz, isso me deu tranquilidade, eu não fiquei com aquela obsessão de estudar de horas líquidas, ah, hoje eu tenho que estudar 20 horas, o tempo tem 20 horas, eu pergunto, que horas você dorme? mas beleza, eu tenho que estudar 8 horas líquidas de estudo, então, isso aí só cria ansiedade, isso só cria um compromisso, aquela ideia de que, não, se eu não estudar hoje, se eu estudar hoje, pronto, eu estou perdendo aquela vaga, tá, aí você faz tudo isso, chega lá e você não conquista aquela vaga, eu posso garantir que as minhas melhores provas foram quando eu fiz tudo isso, quando eu falei assim, eu cheguei mais leve, ah, vou lá mesmo, não à toa que eu também estou aqui, porque assim, nos concursos que eu dei mais aquela obsessão, Minas, por exemplo, São Paulo, foram as provas em que eu não me saí tão bem, eu não me saí tão bem, então assim, eu queria dizer para vocês sobre a pergunta, até, agradeço essa pergunta, é uma pergunta para mim muito espinhosa, mas eu acho que é bom para compartilhar aí com vocês, as coisas vêm sempre ao seu tempo, e gente, acredite numa coisa, quando tudo parece impossível, e para mim pareceu impossível, distante, inalcançado, por mais paradoxal que possa parecer, é nessas horas que vocês não podem desistir, tá, então, eu acho que eu termino essa sua, a resposta dessa sua pergunta com essa colocação. Vamos lá, o senhor já tem filhos? Não, não tenho filhos, mas conheço os meus colegas, só para aqueles que têm filhos, que é uma pergunta da mim muito boa, eu tenho colegas aqui, tem, aliás, a minha turma tem muitos colegas com filhos, então, assim, é mito de que eu tenho um filho e não consigo passar no concurso, isso aí é falacioso, também é questão de idade, eu sou mais velho da minha turma, mas a minha turma não é muito jovem, está mudando muito essa questão da magistratura, sabe, antigamente entravam muitos novos, com 23, já saía da faculdade, já passava de um concurso com 22, 23, 24 anos, mas isso tem cada vez mais sendo mudado, então, assim, já aproveitando que filhos, questão de idade, isso tudo é mito, tá, para a questão de aprovação em concurso. Excelência, projetos com a esposa de ter filhos? O professor, você está, você está com essa... Eu vou, eu vou explicar, eu vou explicar a minha pergunta, vou explicar a minha pergunta. Tem projetos, tem, mas assim, na verdade, a gente tem projetos, mas a gente sabe que a questão, às vezes, do tempo também pode ser um empecílio. Sim, eu explico a minha pergunta, e como essa nossa palestra vai ficar gravada, eu tenho um vídeo que eu fiz, e os meus filhos só vão ver quando eles entrarem na faculdade, isso eu fiz. nesse vídeo, eu ainda não era casado, eu ainda nem pensava em ter a Maria Clara e o Luiz Miguel, mas muito naquele vídeo inicial que o senhor trouxe ali, daquelas suas falas principais, e eu queria, né, deixar aqui essa oportunidade, porque nós falamos de como Matheus se cobrava em relação ao pai, mas eu tenho certeza certeza que o pai sempre foi aquele que abraçava o Matheus nos momentos mais difíceis, e como o Matheus quer deixar o legado para os seus filhos, o que que eles vão pensar quando olharem para essa linda trajetória do Matheus? eu vou ser curto aqui na resposta, eu vou dizer que, de lembrar de uma advertência de Paulo Leminski, que fala que distraídos venceremos, ou se preferir na canção de Renato Russo, não temos tempo a perder, mas temos todo o tempo do mundo, temos o nosso próprio tempo, então, acho que uma resposta que é essa, é lutar, é fazer a sua parte, parar de se vitimizar, e lutar por aquele sonho cuja semente foi lá plantada em um certo momento da sua vida, apareceu, não é porque apareceu comigo lá como criança, aos 13, 10 anos, que vai aparecer também com vocês, pode ser que apareça mais tarde, olha que coisa, que paradoxo que foi, a semente da magistratura apareceu aos 10, 11 anos, salve o melhor juízo aí, foi nessa idade, e eu só fui fazer concurso para magistratura com 37 anos, alguém pode perguntar, mas que paradoxo é esse? Porque eu me cobrava muito, porque eu me cobrava muito, porque eu sempre fui muito perfeccionista, eu achava que não era a minha hora, até que assim, ou eu comece a estudar agora, ou aquele meu sonho lá vai para o Beleléu, então assim, algo que eu gostaria de falar é, não desistam, continue lutando, porque distraídos, vocês vão vencer. Pena demais, excelente, se me permite, eu queria abrir para os alunos agora, se não, fica só no nosso monólogo aqui, e eu tenho certeza que eles também devem querer participar de uma carreira de sucesso que assim, eu sou sempre muito suspeito para falar, mas eu gosto demais desse quadro por conta das, aquilo como bons mineiros, por conta dos causos que a gente traz, e como esses causos podem mudar as vidas, não só nossas, como mudaram, mas os nossos alunos também. Vamos lá, vamos começar aqui com quem está presencial, e aí quem está em casa na sequência. Doutor Matheus, boa noite. Olá, boa noite. Qual que é o seu nome? Meu nome é Gustavo, sétimo período. Tá bom, Gustavo. Doutor Matheus, eu gostaria de fazer três perguntas separadas, e aí vou fazer uma após outra, logo após as respostas. Eu andei pesquisando um pouquinho da cidade onde o senhor atua, Cruzeiro do Sul, e vi que aí existe a cidade da justiça, é isso? Exatamente. É aí que o senhor, é aí a comarca que o senhor atua, fica dentro da cidade da justiça? Isso, Gustavo. Posso responder aqui, né? Claro. Como é que funciona toda a estrutura, onde junta ali o judiciário, o executivo e outros órgãos também? Isso facilita, dificulta? Como é que é o dia a dia? Vamos lá. A cidade da justiça não é não é igual, por exemplo, a Brasília, porque Brasília cada local tem a sua repartição. A cidade da justiça aqui é um conglomerado em que nela se reúnem vários órgãos da justiça. Então, a gente tem ali o poder judiciário estadual, então, todo o poder judiciário estadual, justiça criminal, vara criminal, vara cível, vara da infância, do qual eu sou ali, estou lotado, várias especializantes também, violência doméstica, está tudo ali, tá? Então, é um conglomerado, aliás, uma estrutura bem bacana, isso aí é fenomenal, a reforma que o tribunal fez, toda a estrutura, todo o suporte, então, super bacana. mas ali também tem a justiça federal, então, a justiça federal também está ali, e recentemente eles inauguraram uma sala da OAB, também tem projetos para expandir, mas o executivo não está ali, nem o legislativo, o executivo e o legislativo eles estão fora, estão mais no centro, ali a cidade da justiça, se você pegar o endereço, fica até, o endereço está estranho, é BR, então, assim, não é na margem da rodovia, não, mas é bem distante, aqui do centro, por exemplo, então, é ali onde eu trabalho, onde eu estou ali todo dia, e ali é onde também eu faço as audiências presenciais, também pode ser, às vezes, eu tenho uma pergunta de alguém aí, as audiências hoje, elas estão sendo feitas de regra, presencialmente, o juiz, pelo menos, está sendo, ele está fazendo presencialmente, presencialmente, os demais profissionais, eles vão divulgar, eu, para mim, não tem nenhum problema, eu deixo que os demais profissionais possam fazer por vídeo mesmo, aí fica a critério dele, eu deixo muito tranquilo, não acho que há prejuízo, pelo menos para mim, de o promotor, por exemplo, fazer por videoconferência, o defensor público fazer por videoconferência, mas há colegas que, por exemplo, exigem que o profissional esteja ali, então, é presencial e na cidade da justiça, entendeu? Perfeito, doutor, agora uma pergunta um pouco pessoal, com a mudança para a Cruzeiro do Sul, apesar de ser uma cidade razoavelmente pequena, não sei se ainda é isso, mas eu vi que são 80 mil habitantes, é, para o estado, eu estou realmente, olha para você ver aqui, que é uma mudança muito radical, eu saio de um estado com mais municípios, que é Minas Gerais, e vou para um estado com menos municípios, então, aqui nós estamos falando de poucos municípios, aliás, não são todos municípios que são comarcas, aqui é muito interessante, aqui é um estado que tem que ser reverenciado, eu adoro esse tipo de ambiente, aqui do lado de Cruzeiro do Sul, só para responder a sua pergunta, Gustavo, Cruzeiro do Sul é a segunda, por incrível que pareça, a segunda cidade mais populosa do estado, a maior cidade também em termos de dimensão geográfica, segunda, e também segunda em termos de habitantes, ou seja, a gente está falando de uma cidade com 80, 90 mil habitantes, o pessoal fala até mais hoje, mas, que seja 100 mil, e é a segunda, só perde pela capital, que é Rio Branco, e 80 mil é o quê? Uma cidade, como por exemplo, Poços de Caldas, por exemplo, não sei se vocês conhecem, tem 180 mil, tem mais, até acho que mais de 200 mil habitantes hoje, então, assim, é uma loucura, e aqui tem comarcas que são chamadas não instaladas, que são comarcas que a gente só chega por avião ou por barco, e que é Jordão, que é Porto Valter, Marechal da Maturgo, e ali é onde tem muitas comunidades que a gente fala que são os chamados ramais, onde que só chega realmente por meio de barco ou que tem um acesso muito difícil, então, é interessante isso, eu estive recentemente numa comunidade indígena dos chamados Puyanaúas, que é em Mansulima, uma outra cidade aqui perto, para falar a verdade, a cidade mais ocidental é Mansulima, eu falo que é para o Museu do Sul para fazer um, aqui um, digamos um, faz uma propaganda não muito, muito certa, eles ficam bravos o pessoal de Mansul se eu ficar falando isso, mas a cidade mais ocidental se eu falo sério mesmo é Mansulima, tem a minha colega, a querida colega, a doutora Lácia que está lá, e lá tem a comunidade dos Puyanaúas, comunidade indígena, tem o festival, não sei se você já viu falar do chá, famoso chá, que, em Asca, que o pessoal, tem estrangeiros que vêm para cá para poder tomar esse chá, é um chá super conhecido, depois vocês procuram saber, eu não tomei, não me arrisco não, sabe, mas tem muitas experiências positivas nisso, vem gente de todo mundo, aliás, artistas já vieram aqui, super famosos, o último que veio aqui recentemente, o último, não sei se é o último, mas que mais recentemente que eu fiquei sabendo que veio aqui, é o DJ, como ele chama mesmo, Alok, o Alok veio aqui, mas tem estrangeiros que já vieram aqui, o Bono já veio aqui do Tchul, o ganhador de Oscar também, o Fênix, Felipe Fênix, o prenome dele eu não me recordo, o que vai fazer agora o Napoleão Balaaparte, o Oscar, o Fuliga, 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 então, essas curiosidades, essas curiosidades, depois, se eu tiver a oportunidade de vir aqui outra vez, eu vou contar de alguns causos também para vocês, que assim, muito curioso, muito curioso. Já está intimado, Vossa Excelência, Vossa Excelência já está intimada. Então, vou aproveitar até emendar as duas últimas perguntas, como é que foi a adaptação para uma cidade tão diferente, cultura diferente da nossa aqui do Sudeste? E se o senhor tiver algum caos engraçado, diferente, ou o que o senhor gostaria de compartilhar com a gente também, eu agradeço. Eu vou resumir esse caos, porque ele é longo, mas eu vou resumir sim. Gustavo, assim, respondendo a sua pergunta, a adaptação não é fácil, não. Principalmente para quem tem família e vem de uma região com uma cultura muito diferente. mas eu vim com o coração aberto. Eu acho que essa é a fórmula mágica que eu encontrei para ser muito feliz aqui. De coração aberto, para poder servir e poder, de alguma forma, colaborar com a população aqui, que é uma população carente, uma população que me encanta cada vez mais pelo acolhimento. É um pessoal realmente que não tem, às vezes, o mínimo necessário, o mínimo existencial, mas é feliz. você vê sorriso na face das pessoas. Isso me encanta tanto. Tem gente que tem tanta coisa na vida e vive de maneira tão triste. E isso é um tapa na cara nosso. É um tapa na cara. Porque eu fico impressionado assim, eu tenho essa condição tão maravilhosa, sou grato tão a Deus. Foi difícil chegar aqui, mas eu estou feliz por estar aqui. Tenho condição financeira, tenho essas condições. e tem gente lá que está sofrendo, que pega o barco. Você tem uma ideia? Eu peguei, eu tenho feito audiências, eu participo de mutirão, eu tenho feito audiências em que, porque a gente pega também previdenciário, porque a Justiça Federal aqui, infelizmente, não consegue chegar. Então, a gente tem que pegar. A Federal existe aqui, mas tem algumas cidades, como está no Acá, não tem como, porque, realmente, o acesso é difícil. E a gente tem que fazer previdenciário. então, aí você tem o pessoal da comunidade rural, dos chamados segurados especiais, que tem que viajar, a viagem é longa, de duas, três, dois, três dias, e está lá na audiência. Por isso que eu digo, assim, e a gente está naquele conforto e a gente é infeliz. Então, fórmula mágica para mim, não é fácil também, porque também a gente tem que também se colocar no nosso lugar, de largar tantas coisas que a gente conquistou. eu venho de uma cidade, assim, nossa, uma cidade linda, maravilhosa. Então, não é fácil, mas a gente também tem que ter essa visão. Eu venho aqui para servir, e esse é o propósito para o qual eu tanto busco. E falando de um caso, assim, rapidamente, eu peguei um caso de, porque, assim, não sei se vocês sabem, existe algumas comunidades indígenas que aceitam ter várias mulheres. e eu peguei um julgamento de um índio que estava sendo acusado de violência doméstica contra uma delas, contra uma brasileira. Mas eu fiz a apuração, eu não sei se vocês sabem, gente, em termos de violência doméstica, a palavra da vítima é muito importante. Esse caso, ele me fez com que eu revisse alguns posicionamentos até pessoais que eu tinha, porque, pela jurisprudência, a palavra da vítima é muito importante, porque, geralmente, são chamados crimes que são praticados ali na clandestinidade, que a gente fala. E essa brasileira estava, ela não era, ela não tem origem indígena, mas passou a morar com ele, se conheceram num evento cultural e passou a morar com ele e estava acusando ele de violência doméstica. Então, por isso que ele estava sendo acusado. E aí, depois eu fui saber, eu apurei, eu ouvi todo mundo, ainda bem que tinham testemunhos, aí ainda eu tive a felicidade, a intuição de ouvir a testemunha, os parentes do índio que estavam sendo acusados, porque a gente sabe que tem a questão da suspeição, da suspeição das testemunhas, mas eu quis, por algum motivo, eu achei que era importante ouvi-los na condição de testemunha compromissada. E eu ouvi como testemunha compromissada. e aí eu comecei a perceber que aquela história da vítima, que a vítima é ouvida em primeiro lugar, tá? Aquela história daquela vítima que era brasileira não era muito verdadeira. Estava vendo que alguma coisa estava errada. Até que chegou a outra esposa do acusado, do índio. E essa esposa, nada mais, nada menos, era da Iugoslávia. Assim, ela era de um outro país, do leste europeu. A primeira pergunta que eu fiz, ela sabe falar português? Porque ela falava lá enrolado português, mas dava para entender. E aí eu fui ver que a brasileira estava com ciúme dela. E aí ela estava acusando o índio de violência doméstica para poder atingi-lo. E aí eu absorvi ele. Então aí as coisas acabavam dando certo. mas esse é um caso que me marcou muito. O do índio que estava sendo acusado por uma brasileira por ciúme da Iugoslávia, da outra esposa que veio do leste europeu. Então é isso. Doutor Matheus, obrigado. Obrigado pela palestra. Obrigado. Agradeço. Até mais, Gustavo. Sucesso. Não? Pergunta. Vem cá. Vem cá. Posso fazer uma conversa aí? Oi? Responde por aqui. Claro. Claro. Doutor Matheus, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Tudo bem. É Letícia. Estou falando do segundo período. Tá. Eu queria não te fazer uma pergunta, mas sim alguns apontamentos sobre a palestra do senhor. Claro. Sobre o primeiro caso que o senhor contou do garoto que sofria burro na escola. Um caso bem complexo, né? Muito. Nós, aqui, tivemos uma palestra muito interessante, riquíssima de conteúdo com o doutor Eico, promotor. Eico, né? Promotor de justiça. Ele fala muito sobre os meios alternativos de resolução dos contidos. Eu, particularmente, eu senti alguns resquícios do senhor com o garoto de uma justiça restaurativa. Sim. Por conta do embasamento entre o senhor e ele, a sensibilidade que o senhor teve de contar o seu caso para ele. E eu acho muito interessante, isso me foca muito, porque uma frase que o doutor disse na palestra, o doutor Eico disse, eu até anotei aqui para não esquecer, que nós cometemos com a justiça, o senhor, principalmente, juiz, que devemos julgar não o ofensor em si, mas a escolha que ele fez naquele momento. O senhor fala muito sobre a raiva que nós sentimos todo ser humano. Ninguém é isento de sentir isso, né? O que manda na nossa vida é o que fazemos a partir disso. e, então, foi um ponto muito interessante, só queria parabenizar o senhor por compartilhar isso com a gente, porque eu achei muito interessante e me tocou bastante. Obrigado, gente, é isso mesmo. Você tocou num ponto muito interessante, que é o da justiça restaurativa, é isso mesmo. o que eu procurei fazer é, de alguma forma, adotar um tipo de medida que seja alternativa ao nosso sistema, porque as medidas sócio-educativas, pega, por exemplo, vou ainda não, eu não posso dizer ainda o tipo de julgamento que eu vou dar, porque ainda ele não foi nem sequer ouvido em juízo, mas, o que eu posso dizer é que, se eventualmente ele vier a ser condenado, eu vou aplicar para ele a internação, que a internação é você ficar num sistema chamado ISA, Instituto Sócio-Educativo, em que ele fica lá como se fosse se estivesse preso. A gente não pode usar essa palavra para menor, para infantes, mas, na prática, a gente sabe das falhas que existem num sistema como esse. Então, eu sou muito adepto, sim, desse tipo de medida. Estou até, aliás, inaugurando um projeto, vou oportunamente publicar isso na minha rede social. Depois, gente, até depois, professor, se puder, assim, posso divulgar, não tem problema nenhum, não, para os alunos do meu Instagram, porque, sendo daí, eu permito, ele privado, mas eu, depois, com muita demorinha, não se importa, porque eu não sou muito blogueiro, viu, gente? Mas eu procuro aqui tentar, na medida do possível, divulgar o trabalho, e, oportunamente, eu vou estar inaugurando um projeto na Nuiz, exatamente com esse espírito, que é a parte de levar para eles o esporte, que é o tênis que eu tanto amo, para eles, para que eles possam se refletir quanto a esse tipo de prática. Mas, obrigado, Letícia. Agradeço. Eu que agradeço pela palestra. Obrigada. Professor Juliano. Boa noite, Juliano. Boa noite, Juliano. Sou Juliano, sou aluno do primeiro período, chegando no Tinta aqui ainda, com essa equipe maravilhosa. De antemão, parabéns aí, pela belíssima trajetória e carreira aí, graças a Deus, consagrada, né? E o que me chama a atenção numa questão é que, diferente da nossa região, excelência, o senhor vive hoje em uma cidade, a segunda mais pulosa do Estado, e também o Estado que faz fronteira com dois grandes países, né? Verdade. Bem diferente da gente. E lá atrás o senhor mencionou as questões de muita violência com criança, principalmente na questão sexual. Essas duas fronteiras, pela questão da imigração, que eu acredito que seja bastante pelo que a gente percebe em noticiário, reflete na questão da justiça, levado a esse, inclusive, ao tribunal do senhor trabalha, ligados à criança, ou na questão adulta também, diversos crimes. Muita gente entra, às vezes, no país sem até documentação. Que reflexão isso tem ou no dia a dia do senhor, ou onde o senhor vive, não percebe isso? Não. Foi interessante a sua pergunta, porque reflete, reflete muito. Reflete, reflete muito. A gente está aqui na fronteira, então, a gente pode imaginar que os principais casos que pululam na nossa região é a questão de tráfico. Então, assim, tem muito a questão de tráfico de drogas, organização criminosa. Então, o que mais a gente aqui acaba tendo que analisar e apurar como juiz, mais o criminal, a parte do criminal, que são colegas que estão à frente, são questões como essas de tráfico de drogas. Então, aqui é rota, a gente sabe que é, infelizmente, mas o que mais me preocupa, no meu caso, especificamente, são as crianças que acabam sendo, adolescentes, que são cooptados por essas organizações, porque eles sabem dos benefícios que existem. porque para a organização é melhor você comprar, entre aspas, ali o adolescente, que adolescente a gente sabe que ele quer visibilidade. Então, assim, a gente tem a ideia, por isso que a Letícia estava falando a respeito da questão da justiça restaurativa, porque a ideia não é punir um adolescente, eu pelo menos não acredito que a punição seja o melhor remédio, porque uma hora ele vai ter que sair, então ele fica no máximo ali, até 21 anos, no máximo, três anos que seja. Então, assim, você vê ali os relatos daqueles menores, você fica impressionado. Então, essa é a grande preocupação. A gente sabe que esses adolescentes acabam sendo, infelizmente, mais vítimas, eles são vítimas mesmo desses, vamos dizer, dessas influências, má influências, e se a gente nada fizer pelos adolescentes, nada fizer por eles, aí que ele sai de lá, só que ele, simplesmente, ele faz uma transferência, ele muda de, às vezes, até costumo dizer, ele muda de um hotel cinco estrelas e passa para um hotel que não tem nem estrela. Então, assim, infelizmente, que essa é a dura realidade. Esse é o difícil trabalho que a gente tem, de conscientizar esses adolescentes, de que o caminho que eles devem seguir não é esse caminho da organização criminosa, mas é o caminho do estudo, do trabalho, mas a gente sabe que, como a gente sabe como é difícil, a trajetória para isso, ela é longa, e aí, no meio do caminho, a gente vai encontrar muitas pedras, e aí, eles não têm, infelizmente, às vezes, uma família que tenha esse apoio, e não tem uma pessoa que possa orientar. Então, essa é a grande dificuldade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal que está em casa, temos perguntas, vamos, e se quiserem aproveitar a oportunidade, porque a doutora Matheus já trabalhou o dia todo e nós temos aqui... Eu estou à vontade, gente, eu fico preocupado, mas é com vocês, viu? Eu sei que o tal do cestou, aí, mas assim, vai ser uma honra, se alguém tiver para fazer perguntas, fique à vontade. Aqui, não estou vendo ninguém falando, não tem mãozinha. Bom, Matheus, não vou tomar muito do seu tempo, meu amigo, só agradecer mesmo essa oportunidade que você nos deu, falar um pouco mais, e tenho certeza que muitos causos, né, nós ainda vamos falar aqui, espero que consiga de novo um tempo na sua preciosa agenda para falar mais com os nossos... Com certeza. Com certeza. Professor, foi uma honra, muito obrigado pelo convite, agradeço aí pelas perguntas também, pela oportunidade de poder, de alguma forma, me influenciar, ajudar na trajetória que eu tenho absoluta convicção de que se vocês persistirem, estudarem bastante e não desistirem, vão conseguir. Obrigado, professor Matheus, um ótimo descanso para o senhor, um abração para a esposa, pode falar. Pode falar. O senhor tem uma estatística dos alunos, o que eles estão pensando em fazer quando se formarem? Temos um pouco de tudo, temos um pouco de tudo, até pela forma como a gente traz o bacharelado em direito para eles, eles, num primeiro momento, todo mundo entra com aquele vislumbre do concurso público, mas como aqui o nosso quadro de professores, na grande maioria deles, são advogados, então a gente acaba colocando um pouquinho ali de minhoca na cabeça deles para saber se eles vão advogar ou se eles vão para o concurso público. Mas é bem eclético, é bem dividido. Uma joia. Muito obrigado, um abraço aí também para a sua família e... Está com quantos filhos, professor? Estou com um casalzinho, Luiz Miguel e Maria Clara. É, eu lembro de um filho. É. Que legal. Um abraço para todos e mais uma vez obrigado, tá? Eu que agradeço, um ótimo descanso para o senhor aí, porque agora são seis e meia pelo que o senhor disse, né? Seis e meia. Bom descanso, boa sexta-feira. Obrigado, professor. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço para vocês, até mais, tchau, tchau. É isso, turma. Quem está em casa e nos ouve não poderá participar do sorteio de livros, né? Porque os livros serão somente para quem está de forma presencial comigo aqui na faculdade. inclusive, hoje não vai ter sorteio, né? Eu vou perguntar quem não ganhou ainda. Seria essa a minha pergunta. Já foi, Valmir? Não. Já foi, Juliana? Ainda não? Letícia? Ainda não? Não ganhou também? Ainda não. Tem que ter sorteio. Gustavo não entra no sorteio. Não. Está excluído. Está excluído, Gustavo. Vou colocar aqui. E aí? O que vocês acharam? Acredito, né? Acredito, vejo que não parece Brasil mesmo. Não. Outra realidade. Você conhece alguém do marco? Não. Tenho. Conheci agora. Conhece, professor. Conheci agora. E esse? Alguém está lá. A menina é de lado, né? É. Aqui, né? Aí, ele que não trabalha. Não é de lado. É? Nasceu lá, né? Não. É a menina de lado. Nasceu lá. É importante. Seguindo... Obrigado. Seguindo a ordem. Juliano, um. Senhora, dois. Valmir, três. Letícia, quatro. Ok? Certo. Sorteado número três. É o primeiro deles. É mesmo. Obrigado. De nada. E temos aqui como sorteado o número um. Ao. Parabéns. Obrigado, senhor. Eu que agradeço. Pessoal que está em casa assistindo, obrigado. Um ótimo descanso. Bom final de semana a todos vocês. E semana que vem temos o Clube do Rio. Nos vemos lá. Um grande abraço. O tremendo. Tchau, Tchau. Tchau.